O frango mestiço do Mr. Cat! No frango mestiço do Mr. Cat vai leite de coco, curry, gengibre frito, castanha de caju, cebola em pétala, pimenta dedo de moça, pimenta godê e uma salsinha só pra finalizar. Quer aprender a fazer? Então vem comigo! Mr. Cat's Receitas. Cozinha na prática. Esse prato aqui, ele tem uma inspiração indiana, mas ele tem um background. Meio japonês, meio brasileiro, meio italiano. Então, eu falo que esse frango é um prato mestiço. Aqui eu tenho 500 gramas de filé de frango. Eu peguei um corte de sassame e cortei menorzinho. Coloquei pra marinar por 3 horas. Na marinada tem o sumo de uma laranja, uma colher de sobremesa de curry, uma colher de chá de páprica doce defumada, meia colher de café de pimenta ralapeno em pó, uma colher de chá de cebola em pó, uma colher de chá de alho em pó, sal a gosto. E coloquei duas colheres de sopa de azeite extra virgem. Deixei marinhando por 3 horinhas. O cheiro está incrível! Meia xícara de castanha de caju, dois dentes de alho laminado, um dedo de moça sem semente picada. Se você quer mais suave, coloca meio dedo de moça. Duas pimentas rodês, sem semente picadas. Ela não é apimentada, ela só vai trazer o sabor, aquele sabor de pimenta e adocicado, sem arder. Uma cebola grande cortada em pétalas. A gente vai precisar de 300 ml de leite de coco e 30 ml de cachaça. Vamos começar? Aqui eu tenho uma colher grande de banha de porco. Vamos aquecer a panela. Pouco médio alto. Aqueceu a banha de porco, vamos entrar com o frango. Vamos reservar esse vestido de marinado. A ideia aqui é dourar o frango. Então vamos usar aquela técnica de 3 minutos, vira. Fazer duas vezes, uma de cada lado. Deu 3 minutinhos, vamos virar. Nessa viradinha, a gente vai entrar com a misturinha mágica do Mr. Cats. Aqui tem um pedaço, mais ou menos de 2 por 2, que você vive cortadinho, fininho. Vamos fechar aqui. E vamos fritar. Deu 3 minutinhos, vamos entrar com a cebola. Vamos misturar. É nessa hora que a gente vai entrar com o resto da marinada. A ideia aqui é a gente só murchar a cebola. Eu quero ela meio crocante. Ela começou a ficar transparente, e vamos entrar com o leite de porco. É nesse momento que eu vou experimentar para saber se eu tenho que colocar um pouquinho de sal, ou pimenta, algum outro tempero. Para mim, eu só preciso colocar um salzinho aqui. Sal a gosto. Deixei aqui o fogo médio para poder ferver esse molho delicioso. Levantou a fervura? Desliga. E para finalizar, vamos entrar com a castanha de caju. Dá uma misturadinha. E vamos finalizar com a salsinha fresca picadinha. Olha que maravilha que ficou esse prato. O frango mestiço do Mr. Cat. Delícia. Ele acompanha um arroz mestiço, que é meio arroz brasileiro e meio arroz japonês. Então ele fica grudentinho, mas nem tanto quanto o japonês. E a prova dos 9. Será que está bom? Maravilhoso. O curry junto com o leite de coco. E as pimentas, então? Vigado, beijoca! Se inscreva no meu canal, Mr. Cat's Receitas. Curta e compartilhe.